O Museu Popular de Campina Grande, mantido em parceria com a Universidade Estadual da Paraíba, possui estrutura moderna, suspensa sobre o açude velho, no centro da cidade, idealizado por Oscar Niemeyer, de saudosa memória. O museu possui formato de três pandeiros em referência ao forró, uma justa homenagem à Campina Grande, capital jurídica. É um museu que tem uma importância muito grande, não só pela preservação da memória da cultura popular da Paraíba, seja nas artes manuais, mas na literatura, e a música paraibana. Essa arquitetura de concreto e vidro flutuando sobre as águas do açude. Então, me parece que o lado importante é porque um prédio de arquitetura tão contemporânea, para abrigar uma coisa antiga, que é a cultura popular. Várias obras ficam expostas dentro dos três pavilhões do museu. Em um deles, traços da cultura nordestina, retratados através destas bonecas, feitas de vassouras e desta miniatura de um parque de diversões, tradicional nas festas de padroeiros no sertão. Esse museu aqui, ele representa um novo formato de museu aí que está surgindo. A ideia antiga de museu é que ele geralmente era um prédio histórico, uma casa antiga, para abrigar acervos geralmente do passado. O grande diferencial deste museu está no fato de fugir do tradicionalismo clássico e passar a ter uma característica contemporânea. O vasto aparato tecnológico ajuda na disseminação do conhecimento acerca de tudo o que é exposto. Duas exposições estão abertas ao público no museu. A literatura de Cordel, com curadoria de José Hilda de Lys, e as charges de Fred Ozanã. Eu mostro várias faces da história contemporânea do Brasil, que vai desde as mazelas da educação, saúde e a ditadura militar, e a política, como não podia deixar de ser. Nós intitulamos esse espaço, né, que trabalha com as tradições orais de cantoria, cordel, xilogravura, para ver, ouvir e cantar. Na reportagem de amanhã, uma visita aos principais cartões postais do nosso estado da Paraíba. Você conhecerá as praias, o ponto mais extremo oriental das Américas, além de belas paisagens que compõem o itinerário turístico da Paraíba.